Esse jeito de você ser, você não é uma confusão com ninguém, basicamente, né? Tipo, isso realmente funcionava em questão de, no campo, na arbitragem, tipo, dos serem mais... O Caio Boa Praça tinha ali uma... Isso dava vantagem? Era positivo sempre? Eu acho que era. Mas não era pensado, tá? Era natural, era espontâneo. Eu sempre falo isso, o Caio jogador, o Caio comentarista e o Caio fora das câmeras é a mesma pessoa. Eu sou absolutamente transparente. Eu não faço tipo por ser comentarista ou na época em que eu era jogador. Cara, eu sempre tratei o esporte como inclusão, educação e lazer. Sempre foi a minha paixão. Mas, cara, eu não pergunto... Hoje em dia, talvez, até fosse diferente, por conta do VAR. Mas eu não queria saber quem estava pitando, qual era o nome do juiz, qual era o estilo do juiz. Eu sabia que eu tinha que ter um bom comportamento e que eu não podia ficar batendo de frente com a arbitragem. Então, cara, durante os meus mais de dez anos de carreira, eu fui expulso duas vezes as duas injustas. Injustas mesmo. De sacanagem. Porque, às vezes, o juiz erra. Às vezes, o juiz quer fazer uma média com o time que está numa situação mais difícil, pior e tal. Ou ele te usa para controlar o jogo, que eu sempre fui contra e eu bato demais nessa tecla nos meus comentários. A gente evita falar de arbitragem porque tem o central do apito, né? Hoje o Arnaldo não está mais com a gente. Beijo, Arnaldo! Parabéns pela entrevista aqui, que foi legal também. Mas, assim, hoje tem o Sálvio, tem o Sandro e tem o PC. Cara, eu falo para eles. Tem algumas coisas que me irritam demais. Por exemplo, o cara... Eu vou dar um drible em cima do zagueiro. Aí eu driblo, a bola sai pela linha de fundo e eu peço o pênalti. Ou você marca pênalti ou você marca tiro de meta. O que o juiz marca? Escanteio. Não foi escanteio. Ou você dá o pênalti ou você dá o tiro de meta. Eles usam a muleta. Tipo, ah, é um lance difícil. Já que eu não acho que foi pênalti, eu dou o escanteio para compensar. Não, está errado. Outra coisa. Ah, uma falta, duas... Você faz duas faltas, você faz quatro faltas. Aí o outro vai e faz a primeira falta. Ele fala, ah, reincidência, você toma amarelo. Não, foi minha primeira. Dá nos caras que fizeram quatro faltas. Se a minha falta foi grave, beleza. Ah, mas tem que controlar o jogo. Não, não. Tem que apitar o que é certo. Se o cara entrou mais duro, falta amarelo. Se eu fiz a minha primeira falta normal de jogo, por que eu vou pagar por um erro que os outros cometeram? É muito comum no arbitragem também, tipo, dar o amarelo aqui e o juiz ficar procurando amarelo para o outro time, de alguma maneira, por causa disso. Para compensar, exatamente. É meio louco, né? Mas eu sempre fui muito disciplinado. Sempre fui um cara que tive uma boa relação com o arbitragem. Às vezes que tu foi expulso injustamente, tu lembra? Claro. Foi por causa disso? Cara, duas vezes na carreira inteira ser expulso. Ter noção disso? E suspensão por cartão amarelo deve ter acontecido, mas eu não lembro mesmo, cara. Putz, a primeira foi com a camisa do Santos, Santos e Racing na Argentina. Na nossa chave, era uma chave difícil, não lembro se era Libertadores, acho que não era Libertadores, acho que era Sul-Americana. E éramos nós, River e Racing. Classificamos nós e River. E o Racing estava naquela crise e tal. Primeiro tempo, 0x0, o volante passa por mim, tipo, na linha do meio de campo. Não era um contra-ataque, não era lance perigoso, não era nada. Só que na hora que ele adianta a bola, eu acelero o passo. Na hora que ele chega antes de mim, eu ponho o pé para ele cair. Pus o pé mesmo. Mas sabe aquele tipo, para tropeçar e cair, só para matar a jogada? Nada. Hoje nem amarelo tomaria. Cara, juiz, eu não tinha nada. Tipo, eu tinha 35 do primeiro tempo, ele foi lá e me expulsou. Nossa. Esse eu fiquei bravo. Mas você não tinha nem amarelo? Nada, 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 nada. Acho que bobear foi a minha primeira falta no jogo, jogo super tranquilo. Claramente porque o Santos era mais forte, porque o Racing estava em crise, ele quis dar uma compensada para o Racing ganhar o jogo. E acabou ganhando. Cara, eu saí, eu lembro até de ver a Rádio Bandeirantes. Nossa. O que eu xinguei esse juiz, cara. Tipo o Bananão, né? Não falando palavrões. Mas eu falei, putz, depois que eu terminei a entrevista, eu falei, hum, acho que eu vou tomar uma suspensão aqui. Porque eu falei, é uma piada, esse cara é um brincalhão. Como é que o cara me dá um vermelho? Eu não fiz nada, eu pus o pé para ele tropeçar. É ridículo, é um absurdo, fomos roubados. Falei, hum, mas não deu nada. Que bom. É. E a segunda foi com a camisa do Flamengo, em Madureira, Flamengo e Madureira, uma outra baita sacanagem. Tinha um zagueiro, cara, era um negão de dois metros de altura, que ele tinha o dobro do meu peso e eu estou protegendo. É uma bola no alto, eu domino no peito e ele monta em cima de mim. E aí, sabe quando você vai abaixando e o cara fica parado nas tuas costas? Tipo, falta, claro, o juiz marcou a foto e o cara não saía das minhas costas. Eu não cheguei a cair, mas o cara estava pendurado e jogou todo o corpo em cima de mim. O que eu fiz? Vai, para vocês que estão em casa e que não estão vendo através das câmeras, eu só girei o meu corpo para tirar ele, tipo, como se fosse um judô, um golpe de judô, assim. Eu cheguei e fiz assim, tipo, sai de cima de mim. E ele caiu. Cara, não deu confusão, não deu nada. O juiz veio e deu o amarelo para ele, porque percebeu que, além da falta, ele ficou com o corpo, ele ficou em cima de mim mais tempo do que o normal. Só que o cara já tinha um amarelo. Então, ele dá a segunda amarela e na hora que ele percebe, ele é obrigado a expulsar o cara. Nós estávamos ganhando o jogo. Acho que o Flamengo, inclusive, acabou ganhando esse jogo. Eu e o Romário na frente. E aí, cara, o time inteiro do Madureira vai para cima do árbitro cobrando que me desse o cartão também. Mas eu não briguei, eu não revidei, eu não fiz nada, eu só tirei o cara de cima de mim. Eu não tinha amarelo, eu não tinha nada. Aí o juiz, para compensar, para fazer a tal média, ele me dá o vermelho. Eu falo, vermelho? Nem para o cara que fez a falta e ficou nas minhas costas, você deu vermelho, você deu amarelo. E por ser o segundo amarelo, você expulsou ele. Para mim, você vai dar vermelho que eu não fiz nada, eu sofri a falta. Então foram as duas grandes injustiças da minha carreira. Nesse dia do Saúl, o Saúl Puto xingou também? Xinguei. Um abraço.